Lote número 2 Lote número 2 é uma Saverinho Cross, olha que beleza Carro 16, 17, 85 mil km rodados apenas Com direção a vira e trava Carro funcionando aqui na frente E eu já tenho uma proposta online de 54.500 online 54.500 online, o Nath Saveiro 54.500 online, online 54.500 e vamos em frente 54.500 e vou vender Já vou vender o lote número 2 por 54.500 55.500 no auditório 55.000 de pé no auditório e vamos em frente 55.000 e vou vender presencial 55.000 vou vender no auditório e vou fechar Uma 55.000 vou vender a Saveiro presencial E duas, não mais, parou 200, 200 aqui na frente, 200 agora Vamos de 200, 400, 400, 400 no auditório 55.000 e 400 vou vender a Saveiro Uma, 55.000 e 400 vou vender a Saveiro Duas, 600, o senhor 600 aqui de pé na minha frente 600, 800 de pé atrás 55.000 e 800 e vou vender a Saveiro Uma, 55.000 e 800 vou vender 56.000, 56.000 arredondou na Saveiro 56.000 carro do Banco Bradesco e 56.000 na Saveirinho Uma, 50, 200, 200, 200, 200, 256 e 200 vou vender a Saveiro Uma, 56 e 200 vou vender Duas, parou E 56.200 Vendida pro senhor Vendida pro senhor Só aguardar no local Obrigado E vamos pro lote número 3 Lote número 3, olha que beleza É uma estradinha 2019, 2020 Banco Bradesco Manual do proprietário, chave reserva Carro 19, 20, olha lá E vamos em frente 43.000 já tem na estradinha 43.000 online, online online 43.000 vamos lá 43.000 e vou vender também Já vou vender por 43, 43 a estradinha E vamos em frente 43.000 é venda 43.000, 43.000 ao lote número 3 Vou vender online 43.000 online e 200 E 200 online e 200 agora 200 online Vamos lá, 43 e 200 Tá tudo online, online e online 43 e 200 e vou vender online Uma 43 e 200 Vou vender online E duas Não mais Parou E 43.000 e 200 Vendido online Obrigado E vamos pro lote número 4 É um HB20, senhores 17 e 18 Manual do proprietário Carro já chegou funcionando Já encostou E vamos em frente E eu já tenho 32.500 online 32.500 no HB20 32.500, 33 Já tenho 33.500 aqui na frente 33.500 no auditório E vamos em frente 33.500 33.500 500 é o lote número 4 E já vou vender Vou vender por 33.000 34.000, 34 E 500 E 500 E 500 Vamos em frente 34.500 34.500 34.500 Vou vender E 5 E 5 online E 500 E 500 E 500 E vamos em frente 35.500 Vamos lá Quem pagar mais vai levar Que 35.500 Vou vender E 6 E 6 online E 500 E 500 Voltou Voltou 36.500 no HB20 36.500 E 7 E 7 online E online E online E vou vender online Uma Parou Não mais E 37.000 Vou vender E 500 E 500 Voltou Voltou agora 37.500 Voltou presencial E vou vender presencial E 38 E 38 Agora online 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 E online E 38 Vou vender online Parou Não mais E 38.000 Uma E 38.000 Vou vender online 200 Vamos ir 200 200 lá fora 200 agora 200 lá fora Vou vender 38.200 E vou fechar Uma 400 online 400 online Online No HB20 E 600 600 lá fora 600 lá fora E vou vender 38.600 Uma 38.600 Vou vender Duas E 800 online 800 online 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 38.800 online Vou vender online Uma 38.800 online Duas Não mais Nove 39.000 Arredondo no auditório 39.000 39.000 E vou vender Uma E 39.000 Vou vender presencial Duas Online E 30 E 9.200 Online 200 online 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 200 online Voltou online Uma E 200 online Duas Parou E 39.000 E 200 Vendi online 30 Lote número 5 Olha que beleza É um Polo Carro 2019 2020 Modelo 20 E eu já tenho 33 e meio Para começar Vamos lá 33 e meio 33 e 500 No Polo Olha que beleza 33 e meio 33 e meio Carro modelo 20 Vamos lá 33 e meio Já tem 33 e 500 33 Está bem pertinho 33 e meio Vamos lá 33 e meio 33 e 500 34 34 Deixa eu mandar fechar um pouco 34 mil 34 mil 34 mil Lá no fundo 34 mil 34 mil Vou levar condicional E está bem pertinho 34 mil E 500 E 500 Aqui na frente 34 e meio Vamos lá 34 e meio 34 e meio É um Polo Polo Quatro portinhas Branquinho Olha que beleza Carro modelo 20 34 e meio 34 e 500 500 Aqui na frente 34 e meio 34 e meio Uma É condicional E está bem perto E 34 e meio Vou condicionar Duas Não mais E 5 E 500 E 5 online E 500 Está aqui 35 e meio Está bem 36 36 Agora 36 mil 36 mil Mais um pouquinho Já vou vender 36 mil 36 está aqui 36 mil Vou condicionar Uma É Lancer No meio 500 38 já tem online 38 online 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 38 está no online 38 mil 38 mil Está tudo no online Agora 38 mil 38 mil Uma E 500 E vou vender E 500 aqui na frente 38 e meio 38 e meio 38 e meio Vou vender presencial Por 38 e meio Uma E 38 e 500 Vou vender presencial Duas Não mais E 38 mil E 38 mil E 39 no meio 39 mil aqui no meio 39 mil 39 mil E 500 O senhor E 500 aqui na frente 39 e meio 39 e meio Vou vender Uma E 39 e meio Vou vender o polo Duas Não mais E 39 mil E 500 Vendido Vendido pro senhor Só aguardar no local Obrigado É um golzinho City 14 e 15 Olha que beleza Chegou funcionando 14 e 15 É um golzinho City Olha que beleza O carro tem manual do proprietário Chave reserva 1.200 reais Por conta do comprador Direção Ar, vira e trava E eu já tenho 16 mil Pra começar E 400 16, 400 400 E vamos lá 16, 400 600 600 600 600 E vamos em frente 800 agora 16, 800 800 Vamos lá 17 mil Online primeiro Online primeiro Online primeiro 17 mil Online 200 200 aqui no auditório 200 400 400 Presencial Online primeiro 400 17, 400 No golzinho Vamos em frente 600 lá atrás 800 800 Aqui na minha direita 18 18 Aqui na minha frente 18 mil 18 mil 18 mil Ainda é condicional É condicional Está bem pertinho 18 mil 18 mil 200 200 200 E vamos lá 400 400 400 Aqui na minha frente 18 400 É condicional 1 E 18 400 600 600 600 600 600 E vamos lá 18 800 800 Aqui na minha frente 800 E vamos lá 1 E vou vender Vou vender Vou vender Vou vender por 19 19 19 Vou vender no auditório Vou vender E 19 200 200 Online 400 É seu 19 400 400 Aqui na minha frente Vou vender 1 19 400 Vou vender 600 É lance 600 Online de novo Online primeiro Online primeiro 19 600 Online Online primeiro E vou vender online 1 800 800 800 Aqui na minha frente 800 Vou vender 1 E 19 800 Vou vender 2 E 10 20 Online 20 mil Online 20 mil Online Online Vou vender online 1 E 200 E 200 Aqui na minha frente 200 Vou vender 1 E 20 mil 600 600 600 Aqui na frente 600 600 Presencial E vou vender 1 E 600 Vou vender 2 E 20 mil E 6 800 Online 800 Online 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 800 1 E 800 Online 21 mil 21 mil Arredondou aqui na minha frente 21 mil Arredondou presencial 1 E 21 mil Vou vender presencial 2 E 21 mil 200 Online Carro completinho E 200 online Parou 1 E 200 online 2 E 21 mil E 200 Vendi online 21 mil E 200 Vamos começar agora com o Banco Safra Do lote 46 ao 67 Do 46 ao 67 Documentação pronta IPVA Tudo pago É uma Corolla Olha que beleza Toyota Corolla 1516 Automática Gasolina Alco GNV Com kit GNV Toyota Corolla E eu já tenho 53 e meio na Corolla E vamos lá 53 e meio 54 Já tenho 54 mil E vou vender E 500 54 e meio Vou vender online Online 55 55 mil Arredondou online Primeiro 55 mil Vou vender Online 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 Vou vender online 55 mil É venda online Uma E 55 e 500 E 500 online 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 55 e meio Vou vender a Toyota Corolla E 6 e 6 online 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 56 e 500 500 e 500 Online 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 56 online E 7 E 7 e 7 Online 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 57 e meio 57 e meio Na Toyota Corolla E vou vender 58 58 mil Arredondou online Online 58 mil 58 mil Na Corolla É venda online 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 58 e 8 mil Uma 58 e 8 mil É venda online 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 500 e 500 Online Online 58 e meio Vou vender a Corolla 58 e 500 500 Online É venda online Uma 58 e 59 59 e meio 59 e 500 60 mil 60 mil online 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 Na Corolla É venda online Uma 60 mil É venda online 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 Duas E 500 E 500 Online E 1 61 61 61 61 Online 61 mil Online Online Vou vender online Uma E 61 mil Eu vou vender online Duas Parou Não Mas E 61 Mil Vendida online A Corolla 61 Obrigado Lote 47 É uma WR É uma Honda É um Honda É um WRV EX 1718 Olha que beleza Carro 2017 18 Automático Documento pronto IPVA pago E eu já saio de 60 mil Já tenho 500 Online 61 mil 61 mil Online 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 61 mil Tá tudo online 61 mil Na WR 61 mil Online Online 61 61 mil Tá só no online E vou vender Olha que beleza É venda Vou vender online 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 E 500 61 E 500 Quem pagar mais leva Esse lindo carro 61 E 500 500 Online 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 Lote 47 Estamos agora no Banco Safra E 2 E 500 62 e meio 62 e meio Vou vender online 62 e 500 3 63 online 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 E 63 online 63 mil Online 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 Uma 63 mil Online 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 Duas E 63 mil Vendido Online Obrigado 121 Olha que beleza É um Cruze É um Cruze 1515 Anemodelo Anemodelo Gasolina Alco e GNV Com kit Manual do proprietário Automático Olha que beleza É um LT 35 mil E vamos lá 35 mil Para começar 35 e meio Já tenho 36 36 mil 36 mil Vamos em frente Está bem perto 36 mil 36 mil Vamos em frente Em frente Em frente 36 E 6 mil 36 mil Tabela 65 36 mil 36 mil Vamos em frente Em frente Em frente 36 mil reais 36 mil reais Está bem próximo Aonde Aonde E 500 36 e meio No Cruze 36 e meio 36 e meio E vou vender Vou vender Vou vender Vou vender o Cruze 36 e meio E o meio E o meio É venda É venda É venda 36 e meio Uma E 36 e 500 E 7 online E 7 online E online E online E 37 mil É online E online E vou vender Online Uma 37 mil Online E online E vou vender 500 Hã? 37 e meio A tabela É 65 e 800 Aonde eu estava 37 e meio Lá atrás 37 e meio 37 e meio Vou vender Uma E 37 e meio Vou vender Duas E 8 online E 8 online Online E 8 online Online 8 Uma E 38 mil Online Duas Parou E 38 e 500 E 500 Voltou no auditório Voltou presencial 38 e meio 38 e meio No Cruze Uma E 38 e meio Vou vender o Cruze Duas Online E 38 mil E 500 E 9 online E 9 online E 9 e 9 online E 39 mil Online Uma Não mais E 39 mil Duas Parou E 39 mil Vendi online 39 mil Lote 1 2 3 É um C4 2 mil E 13 e 14 Olha que beleza É um C4 Automático Vamos lá Aonde? Olha que beleza Já tem o quanto Neste C4 24 e meio 24 e meio 24 e 500 25 25 mil Arredondou 25 mil Vamos em frente Em frente Em frente Por 25 mil 25 mil 25 mil No C4 13 e 14 Vamos em frente 25 mil Preço excelente Tabela 46 mil 25 mil 25 mil Vamos lá É um C4 Por 25 5 mil E 25 5 mil 25 e 500 E 500 Online 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 E vou vender Vou vender Vou vender Online 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 25 e meio 25 e 500 500 Online 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 Tá só no online 25 e meio 25 e meio Online 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 Uma E 25 mil E 500 Vou vender Online 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 Uma E 26 Arredondou Primeiro online Entrou online Primeiro Entrou online Primeiro 26 online Vou vender E 500 É seu E 500 No auditório Vamos em frente Quem pagar mais Leva E 26 e meio Vou vender Uma E 26 e meio Vou vender Duas E 27 online E 27 online 27 online Online 27 e 7 online 27 e 7 online 28 e 8 online 28 e 8 online Online Arredondou online 28 mil Online 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 Uma Não mais E 28 mil Vou vender online E 500 E 500 Voltou no auditório Voltou presencial 28 e 8 e meio 28 e 8 e meio E 9 online E 9 E 9 online 29 mil No C4 Tá tudo no online 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 29 mil Vou vender online 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 Uma Parou E 29 mil É venda online Duas Não mais E vou vender E 29 mil Vendi Online Lote 157 RENOLOGAN 157 Com direção Árvila e trava Manual do proprietário Documentação Disponível Banco Safra Já tô saindo de 21 Já tenho 21 e meio 21 e 500 online É isso É 21 e meio E 21 e 500 online Online 21 e 500 online 21 e meio 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 Tá tudo no online 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 21 e 500 online 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 21 e 500 online E vou vender Olha que beleza Vou vender online 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 21 e 500 No LOGAN 21 e meio É venda É venda Online E 500 500 500 E vou vender online 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 Uma E 21 e 500 É venda online 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 E 21 e meio Duas Parou Não mais E 21 mil E 2 22 arredondou E 21 e 722 E 22 arredondou E vamos de 200 22 mil 22 mil No auditório E vou vender no auditório 22 mil 22 mil É venda É venda É venda Uma E 22 mil É venda 200 200 online 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 200 200 online Online No LOGAN 22 e 200 No RENOLOGAN Uma E 22 e 200 E vou vender online Duas E 22 mil E 200 Vendido Vendido online Lote 201 É um É um C3 É um C3 Aircross É um Aircross 1011 Olha que maravilha Chave reserva Tem que fazer o recall dele Por conta do arrematante E eu já tenho E eu já tenho 15 mil E 200 E 400 E 600 E 800 15 E 800 Online 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 15 mil E 800 No C3 O Aircross E vou vender Vou vender online Online É maravilha de preço 16 é seu Online 200 Online Primeiro 200 É seu E vamos em frente 16 e 200 É seu E vou vender 400 400 600 600 É seu 600 E vou vender 16 e 600 Uma E 800 17 17 e 200 400 400 Online 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 17 400 Online 600 600 600 E vamos em frente Em frente Em frente 17 600 Vou vender Vou vender 800 800 Online 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 18 mil 18 mil 18 mil 18 mil Online 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 18 mil Uma E 200 E 200 200 Online 400 400 Online 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 400 Online E vou vender 600 18 600 Online No Aircross 18 600 Online 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 Uma E 18 1600 Online 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 Duas Online E 18 8.600, vendido online, obrigado, próximo lote é 240, é mais um C3, 2.910, manual do proprietário, chave reserva, 11.600, olha que beleza, 11.600, 11.800, vamos lá, 11.600, 800, 800 e vamos em frente, 11.800, vamos lá, 11.888, 11.600, 11.800 e vamos em frente, 11.800 eu tenho no C3, carro 2.910, 11.600, 800, 800 e vamos em frente, em frente, em frente, 11.800, vamos lá, 11.888, alguém me confirma? Tá bem pertinho, pra vender, 12.000 é venda, 12.000 é venda, é venda, 12, 12.000 pra levar, já levo o carro agora por 12.000, 12.000 reais eu vou vender, alguém mais? 12.000 num GLX, uma e vou vender, 12.000, 12.000 é venda, é venda aqui presencial e vou vender, uma e 12.000, 12.000 vou vender presencial, duas, online e 12, 12, 12.000, vendi 12.000, obrigado, vamos em frente. É um golzinho patrulheiro, é isso? Módulo danificado, e eu já tenho quanto nesse patrulheiro? Vou pegar 10.000 nele pra vender, 9.800, 9.800, 10.000 já vende, agora 10.000, 10.000 pra vender, 10.000 já vende o golzinho, agora 10.000, 10.000, 10.000 e vou vender, vou vender online, vou vender online, 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 10.000 é venda, e 200, e 400, e 400 online, online, vou vender por 10.400, vou vender online, uma e 10.400, vou vender online, online online 600 600 online online 800 800 online vou vender o gozinho 11 10 800 vou vender online 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 11.000 11.000 online online vou vender online uma e 11.000 vou vender online 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 duas online e 11.000 11.000 vendido online 254 é um hb20 chegou funcionando 2015 16 chegou funcionando e eu já tenho 28 28 e meio 28 500 online online 28 e meio 28 500 28 500 vamos lá 28 e e vou vender liberou é venda vou vender 28 e meio 28 e meia venda vou vender online 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 uma e 28 500 é vendo online 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 e duas parou não mas e 28 mil e aonde 29 29 lá atrás 29 mil 29 mil presencial 29 mil no auditório vou vender o hb20 uma e 29 mil vou vender 30 mil online 30 mil online 30 mil online 30 mil online no hb20 vou vender online uma e 30 mil vou vender online 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 duas parou e 30 mil e 500 e 500 voltou no auditório 500 voltou 30 mil e 500 lá atrás e vou vender 30 mil e 500 presencial e vou vender presencial e vou vender uma e 30 mil e 500 e 1 e 500 31 e meio online 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 e 31 e 500 tá só no online vou vender online uma 31 e meio vou vender online 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 duas e 31 mil e 500 vendido online 31 e meio